Imagina você falar para o seu amigo Eu tenho uma Lamborghini na minha casa É isso aqui E hoje é dia de falar de mármore Olha isso aqui E falando em modernidade agora Peças da Lamborghini O efeito do mar aqui Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Terras da Arquitetura E para você que não me conhece É o arquiteto Rodrigo Serra E hoje é dia de falar de mármore, gente Só que não é somente mármore Hoje eu vou apresentar para vocês Algumas coisas diferentes Eu sei que vocês estão vendo Esses dois carrões aqui no fundo Mas o Roberto, aqui da Polo Mármore Me ligou e falou assim Rodrigo, estou com uma novidade aqui Eu quero que você apresente essa novidade E só que é o seguinte Eu quero que você venha com o carro que você tem Que você mais gosta Então eu vim com esses dois brinquedinhos aqui Por que eu vim com os dois brinquedinhos? Porque eu vou mostrar duas coisas diferentes para vocês Assim como todas as pedras Todos os mármores, granitos Isso aqui é uma coisa bruta Então eu trouxe os dois brutos aqui Um com características rústicas O outro com características modernas Então vamos lá A parte bruta da coisa Nós vamos começar aqui com o rústico O bruto rústico Então assim como as pedras Esse aqui é um rústico Esse aqui é um Jeep Wrangler O estilo dele Esse estilo rusticão Esse estilo de mato Esse estilo de carro de briga Carro de guerra E é um carro assim Para quem conhece Sabe do que eu estou falando E para quem não conhece Dá para ver Que esse carro tem Uma pegada rústica Que é justamente O que eu quero mostrar para vocês Da pedra Então de início Eu vou mostrar para vocês Uma pedra Que quando eu cheguei aqui Já fiquei de cara Ela é um Via Láctea Escovado Aí eu falo Nossa Rodrigo Pedra? Via Láctea? Escovado? É Via Láctea É o modelo da pedra Que tem esse efeito Sensacional aqui Está vendo? Isso aqui justamente Parece a Via Láctea O próprio nome diz E escovado Porque ele tem Esse efeito Olha isso Então Essa aqui é uma pedra Rústica Um estilo rústico Um detalhe legal de falar Esse escovado Você não consegue fazer Somente nessa pedra Você consegue fazer Na maioria das pedras Então Eu escolhi Esse Via Láctea Aqui Porque ele tem Essa cara rústica E tem esse efeito Sensacional Que eu já estou até Com uma ideia aqui De um cliente Já que Para colocar essa pedra Aqui Que vai ficar Linda E detalhe Esse cliente Ele também Tem a ver com carros Tá? Então Fiquem ligados Fiquem ligados Tá? E outro rústico Que eu quero falar Para vocês É o Travertino Italiano Gente Olha isso aqui Olha isso aqui Então Apolo Mármores Tem o maior estoque De ladrilhos Em Travertino Italiano E chegando mais Conteiro Está chegando ali Descarregando mais peças Todas as peças aqui Tem 1,20 por 1,20 Tá? Tudo Travertino Rústico Olha que legal O Travertino Italiano É aquele Né? Que tem Esses furinhos Maravilhosos Aqui Gente Pensa Em um piso Que eu acho Sensacional Então assim Você que está Projetando a sua casa Você que está Procurando Algum piso Que fique Realmente Com muito estilo E rústico Gente Essa aqui é a melhor opção Tá? Então Entre em contato Com a Apolo Mármores Tá? Vou deixar o contato Delis aqui Fala que você viu o vídeo Aqui pelo Terras da Arquitetura E eles vão fazer Um atendimento Sensacional Para vocês Tá bom? Então Entre em contato Com eles E já faz A sua casa No melhor estilo Beleza? E agora Vamos voltar Para lá E falando em modernidade Agora Esse ícone Que é o Camaro É o Muscle Car Então ele é um bruto Moderno Tá? Com seu motorzão V8 É o meu xodozinho Esse aqui É... As características dele São De um bruto Porém Moderno Tá? Então isso aqui É um Camaro Que arremete Aos carros brutos Mas com Características modernas Da mesma forma Da mesma forma Que eu vou apresentar Para vocês Um lançamento Né? Que a Paulo Marmaris Me convidou Para apresentar De uma marca de carro Muito específica Que é a Lamborghini Agora você imagina Você ter na sua casa No seu escritório Peças Da Lamborghini Pisos da Lamborghini Imagina que coisa Mais linda E agora eu vou mostrar Para vocês Todos os detalhes Beleza? Bora lá E é com esse Made in Itália Que eu Inicio Essa amostra De piso Para vocês Então assim Você pensa Nossa Vai ficar escrito Isso no meu piso? Não Isso aqui é um fundo Do piso Gente Olha Que sensacional Que são Essas peças Tá? Então Essa aqui é a primeira peça Que eu estou mostrando Para vocês Então são Peças italianas Assinadas pela Lamborghini Se eu soubesse Que era a marca Lamborghini Porque o Roberto Falou para eu trazer Os carros que eu mais gostava Eu tinha vindo Lamborghini Mas eu queria ter Então Olha que sensacional Que são essas peças Então Com esses Desenhos Eles são Realmente Com efeito 3D Então São muito Muito tops Essa é a primeira peça Que eu estou mostrando Para vocês Ela é Um cinza grafite Tá? Com esses veios aqui Parece que foi feito A mão Parece que foi feito Aliás Com Espátulas E dá esse efeito Sensacional Tá? Então Essa é a primeira peça Que eu estou mostrando Para vocês A segunda peça aqui Eu achei sensacional Por quê? Ela dá esse efeito Rústico também Tá? Qualidade Nem se fala Isso aqui Para fazer Uma sala Tem que ser Com esse piso aqui Imagina Como que ia ficar Gente Imagina Como ficaria Sensacional Eu realmente Estou apaixonado Nessas peças Lamborghini Se eu não tivesse Já terminado A minha casa Com certeza Teria peças Lamborghini E agora Vamos para Terceira peça Que teoricamente É a mesma peça Daquela primeira Porém Em outra cor Então Com esses mesmos Efeitos aqui De veio Olha que show Gente Isso aqui São lâminas Tá? Olha a espessura Disso São lâminas E fica Sensacional Eu já imagino Um lavabo Com isso aqui Agora Eu vou pular Para uma outra peça Aqui Que eu usaria Junto Com aquela primeira Que seria Essa peça Esses desenhos Aqui Eu achei Absurdamente Top Porque Ele dá um efeito Muito legal Na parede Então você consegue Trabalhar com as peças Em diversos formatos Diferentes Para formar O desenho Que você quiser E ela também É lâmina Então Olha que efeito Sensacional Agora imagina Trabalhar Essa peça Junto com aquela Primeira Que é a Cinza chumbo Nossa Sensacional Gente Bom Pulando agora Dessa peça aqui Nós temos Essa queridinha Que eu uso Muito nas minhas obras Que é essas que Arremetem Essas que arremetem A deck Madeirado Então Esse efeito Sensacional São peças também Assinadas Lamborghini Agora Imagina Você ter Essas réguas Aliás A diferença Elas são réguas Maiores Normalmente Você vê réguas Metade O tamanho Dessa aqui Agora imagina Você usar Essas réguas Aqui No seu banheiro Gente Olha que show Isso gente Sensacional E detalhe Se você colocar Aqui um do lado Da outra Elas não são iguais São peças Totalmente diferentes Então você consegue Realmente Dar o efeito Na madeira Hoje em dia Você vê no mercado Muitas peças Muitas peças São bem parecidas E você coloca Acaba nem dando Efeito de madeira Acaba dando Efeito de piso Frio mesmo E essas peças Aqui Que são Na mesma linha Madeirado Porém Com as cores Mais claras No mesmo tamanho Mesmo formato Mesma linha Show E Bora lá Para mais uma Aqui Que é essa aqui Gente Se eu posso falar Né editor Aço cortem Gente De verdade Isso aqui Para mim Não tem igual Eu já coloquei Tanto projeto Isso Tanto projeto Fica um efeito Tão legal Que recentemente Inclusive Eu coloquei Num projeto Que talvez Eu use Essas peças Aqui Esse efeito De aço cortem O efeito Do ferro Enferrujado É uma coisa Que arremete Muito Ao rústico Moderno Tá Então você tem Esse efeito Rústico Na parede Ou no piso Que ao mesmo tempo É um porcelanato Super moderno Italiano Imagina isso aqui Na sua casa Gente Isso aqui Você pode colocar Em fachada Você pode colocar Em banheiro Você pode colocar Em lavabo Você pode colocar Em quarto Em qualquer caso Que fica um efeito Muito show Agora fala a verdade Gente Essa peça aqui Olha Eu Estou simplesmente Apaixonado Eu faria um banheiro Com essas peças Imagina aquele banheiro Todo cinza Com essas peças Aqui Dentro do box Gente Olha que maravilhosa Gente Ela é toda manchada Ela é toda manchada Em azul E detalhe Você percebe Que em todos os casos Aqui As peças Nunca são iguais Tá Então você consegue Realmente fazer um efeito Muito rústico Moderno Então Já pulando Para essa peça Que parece Uma pintura Feita a mão Fala a verdade Não parece uma pintura Feita a mão Isso aqui realmente Para mim foi feito Por um artista Gente Olha isso Olha isso Então Esse desenho Esse efeito Tá vendo Você tem aqui Desde os poros Até a parte lisa Não tenho o que falar Gente Isso aqui É a coisa mais linda Isso aqui realmente Dá para fazer um quadro É realmente uma arte Gente É uma arte Então Eu acho que Para você fazer um efeito Até na sua sala Imagina você revestir Um pilar da sala Dando um efeito De obra de arte Imagina como ficaria Sensacional Essas peças aqui Gente E aí pulando aqui Para a última peça Aliás gente Última peça Que tem aqui no monstruário Tá Então eu vou colocar Um catálogo Para vocês aí Com diversas opções Diversas peças Mas vou mostrar Antes de tudo Vamos finalizar Com essa peça aqui Que realmente É uma outra pintura Para quem gosta do mar Para quem curte praia Isso aqui Dá um efeito Tão legal Mas tão legal Para você fazer Uma decoração da casa Que Para quem curte mar Para quem curte praia Vai ter sempre Aquela lembrança O efeito Do mar aqui Eu achei Simplesmente Maravilhosa Eu não sei Falar bem a verdade Editor Eu não sei Qual que eu gostei mais aqui E eu colocaria É que é difícil Não dá para colocar todas Imagina Mas gente Cada uma aqui Tem sua característica Cada uma Dá um efeito Diferente Então Cada uma Você consegue montar Um ambiente diferente Com estilo diferente Então São características Totalmente diferentes Uma da outra E Aquela vantagem De você ter Peças Assinadas Pela Lamborghini Agora Pensa comigo Imagina você Falar para o seu amigo Eu tenho uma Lamborghini Na minha casa É isso aqui Então realmente Você vai ter Uma Lamborghini Na sua casa Essa aqui Nossa Não tem nem o que falar Gente Que coisa Mais linda Mais linda Olha isso Eu não sei Realmente São peças Únicas E sensacionais Bom A Apollo Rielo Marmoris Nós fizemos um vídeo Aqui recentemente Para quem Ainda não assistiu Clica aqui Já mostramos Muitas coisas Aqui na Apollo Marmoris O Roberto Que é o proprietário É nosso parceiro Então Todos os mármores Nossas obras Saem daqui Passam pela Rielo Marmoris Que agradeceu Rafa também Da Rielo Marmoris Todas as peças Saem daqui Passam na mão Do Rafa Lá da Rielo E acabam Nossas obras Então Hoje eu vim aqui Fazer Essa visita aqui O Roberto Me chamou Já acabei Vendo outras peças Aqui Já fechei Algumas peças Com ele aqui Rafa Fica esperto Que você Já vai receber As peças Em breve São peças Que vão Para as nossas Obras Então Fiquem ligados Que em breve Muitos detalhes E com Essa pedra Maravilhosa Gente Olha isso Eu pedi Para o pessoal Da Apollo Aqui Separar Algumas pedras Aqui Para eu Apresentar Para vocês E essa Aqui É a primeira Gente Vocês estão Vendo isso? Isso aqui É uma pedra Nacional Isso aqui É uma pedra Que se chama Paraná Matcha Ouro Porque Esses veios Dourados Gente Fala 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 verdade Essa Essa aqui Uma vez Que eu entrei Aqui É a pedra Que mais Me chamou Atenção Gente E detalhe Vocês sabem Que eu estou Iniciei uma obra Agora Lá na Lapa E gente Eu bati o olho Aqui Eu mandei Para a cliente Já fiz um vídeo Para ela Mandei Olha isso aqui O que você acha De a gente colocar Lá na sua cozinha Porque a ideia Da cozinha Era fazer um calacata Ouro Fazer Na bancada Fazer na parede Agora vocês Imaginem eu colocar Essa pedra aqui Já emendando outras Aqui com o mesmo layout O mesmo desenho Até o final A bancada E a parede Então imagine Como é que vai ficar Fora que toda a parte De metais As torneiras São todas douradas Então Vou colocar um pedacinho Do projeto Para vocês entenderem Como é que vai ficar Então Vocês estão vendo Que o layout Ele é tudo a mesma pedra Tanto a cozinha Quanto a parede Certo Então a minha ideia É usar Essa pedra aqui Beleza Então Essa aqui Já é uma Que eu já queria mostrar Para vocês Assim Eu fiquei ansioso Começamos a filmar Aqui Eu falei Não Eu quero filmar Essa pedra aqui hoje E agora Já vamos Pular para Essa aqui Que eu achei Maravilhosa também Imagina você fazer Aqui Uma escada Com esse desenho Aqui Emendando os veios Igual a Riello Faz para mim Quando eu peço Para o Rafa Da Riello Ele faz as escadas Para mim Tudo emendando os veios E essa aqui Eu achei sensacional Para colocar O nome dessa pedra aqui É Quartizito Polo Gente O efeito que ela dá É muito legal E o polo não é Por causa da Polo Marmoris É o nome dela mesmo Mas olha que efeito Sensacional Então você imagina Fazendo todos os degraus Aqui Emendando Aí faz o leque E vira para o outro lado Imagina que show Que fica isso aqui Então Sensacional Fala a verdade Eu Estou apaixonado Nessa pedra aqui Também Gente Então Bora lá para a outra Que essa aqui Também Para quem não está percebendo Essa aqui Ela é Transparente Vocês acreditam Que se eu colocar Uma iluminação Aqui atrás Ela vai acender Igual aquela Que eu fiz Lá do meu lavabo É o mesmo efeito Só que não é A mesma pedra Essa aqui Eu curti muito Por conta do layout Dela Então ela tem Esses veios mais escuros Aqui é onde As partes que mais acendem E os veios mais escuros E aqui o veio médio Essa pedra Se chama Persian Fall Nossa Chique Isso aqui é Persian Fall Fala a verdade Imagina você fazer Uma bancada Uma ilha Com essa pedra aqui Aí você faz o tampo Vira os pés Com o mesmo Desenho E detalhe Fazer a iluminação interna Imagina como é Que vai ficar isso aqui Show né Agora bora lá Pra essa vista aqui Sensacional né Que hoje aqui Fala a verdade Os carros Participaram do show Né Tudo Por conta Daquelas Daquele lançamento Da Lamborghini E Agora Tem um cliente especial Aqui pra essa pedra também Quando eu bati o olho Já mandei pra ele Tá É um Teide Do Shibuya Garage Pra quem acompanha E sabe que A gente tá Fazendo Parte da obra dele lá E Ele falou Rodrigão Eu quero uma pedra Preta Só que eu não quero brilho Eu quero o mais rústico possível Nós fizemos em Osasco Uma pedra muito semelhante Mas vocês vão ver No vídeo Dos mármores de Osasco Tá Então Já mandei essa aqui Pro Teide Ele ficou apaixonado Então Você que não tá conseguindo visualizar Ó Ela é toda porosa Ela não é lisa Tá Então eles fazem Esse tratamento aqui Como se fosse um escovado Então eles escovam a pedra Tiram o brilho dela E deixam ela imperfeita E quem me conhece Sabe que eu gosto muito Dessas pedras imperfeitas Então dá um efeito muito legal Muito rústico E a ideia aqui É fazer lá na área de churrasqueira Do Teide Então Vai ficar muito show Ah lembrando Isso aqui É um preto São Gabriel Escovado Então aquele preto São Gabriel Normal Que vocês veem Ah São Gabriel É esse Só que ele é escovado Garanto que tem muita gente Que nem sabia disso Mas dá pra fazer esse efeito aqui Então se você quiser fazer Um efeito mais rústico Na sua casa Peça Preto São Gabriel Escovado Beleza Então Agora já vamos pra essa aqui Isso aqui é um Quarticito Bianco Superiore Olha que coisa mais linda gente Ele é um meio leitoso E com esses veios aqui Faz um efeito sensacional Esse aqui eu pensei muito Na cliente lá do Morumbi Que é a Amanda Lá na Amanda eu coloquei Essa pedra aqui Revestindo toda a parte Da lareira lá da sala Então vou colocar uma imagem aí Pra vocês terem uma noção De como vai ficar Agora Imagina essa imagem Que vocês viram Com essa pedra aqui Colocando veios Ligando os veios Imagina como é que vai ficar Então Amanda Você tá assistindo Olha que ótima opção pra você Show né E essa aqui Que eu fiquei apaixonado também Chama-se Galápagos Lembra daqueles quadros De areia Que você vira E a areia vai se mexendo Não parece o mesmo efeito Gente Olha que lindo isso gente Isso aqui eu já penso assim Escada Bancada de lavabo Já penso em Ilha Meu tudo vai combinar Né Porque esses veios aqui Imagina você fazer Todos os efeitos Meu É a coisa mais linda gente Coisa mais linda Então assim Tô mostrando algumas pedras Pra vocês Que são bem diferenciadas E que a Polo aqui Nem se fala né gente Então Lembrando que a Polo Marmonis Não é uma marmoraria A Polo Marmonis É uma distribuidora de marmonis Ela é a maior aqui de São Paulo Ela que fornece lá Pra Rielo Marmonis Que é o nosso marmorista Então quem tiver precisando Todos os dados da Rielo E da Polo Marmonis Estão na descrição do vídeo Certo? Bom Essa pedra aqui Também maravilhosa Porque ela é preta Essa parte aqui é cinza Essa parte aqui é branca E ela tem os veios dourados Imagina isso aqui Numa parede gente Imagina isso numa parede Que coisa mais linda Sabe como é o nome dessa pedra aqui? Black Negro É um negócio Meio confuso Mas é o nome da pedra Black Negro Mas fala a verdade Não é show? Preto, cinza Com os veios brancos E os veios dourados Que efeito sensacional Que isso aqui dá Meu Já pensa isso aqui Numa parede Nossa E por fim Eu fiz uma seleção aqui Muito de dourados E tá voltando muito Essa coisa de dourado agora O dourado é uma coisa Que vai e volta muito Mas assim Depende muito também Do estilo da casa Do estilo das pessoas Dos moradores Esse aqui Ele é branco Com veios cinzas E detalhes dourados Nos veios Então é outra pedra Que eu curti muito Detalhe Esses veios dourados São em alguns pontos Da pedra Então parece que É meio irregular E a ideia que eu falo Para vocês Do irregular Que eu gosto Essa pedra aqui É uma off-white Então imagina Isso aqui Numa banheira Revestindo uma banheira Pegando Revestindo a banheira E subindo na parede Daquela sua sala de banho Porque hoje em dia É sala de banho Não é mais banheiro Então imagina Aquela sala de banho Com a sua banheira Revestida Com essa pedra aqui Linda Demais 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 Gente Então é isso E aí Comenta aí O que vocês acharam Fala a verdade Curtiram né Eu curti demais Estou apaixonado E gente Não tem mais o que falar Bom é isso gente Espero que vocês tenham gostado Então se você não é inscrito No canal Já peço que se inscreva Compartilha Ativa o sininho Para receber as notificações E se você não segue No Instagram Já segue lá Apolo Marmoris Também já Segue aqui Entre em contato com eles Faça um orçamento Visite aqui Aqui a Albertão Público Traga seu marmorista Aqui Escolha as peças aqui Que melhor opção Para vocês Beleza? Valeu galera Essa aqui é Apolo Marmoris E aqui é Terras da Arquitetura Valeu Abraço Abraço